Vazou o conteúdo do update 1.31 de Gran Turismo 7 que chegará nesse dia 30 de março. Tem bastante coisas que serão mexidas além dos novos carros e novos traçados. Então se prepare para o tamanho do update que deve ser bem grande. Eu vou dar uma resumida aqui, mas amanhã quando sair o update eu faço aquele vídeo analisando tudo que vem de novo. A primeira coisa são os novos carros, serão 5. E como previsto são os mesmos que a gente já descobriu. Então eu vou deixar um card aqui do vídeo em que eu falo sobre eles. Teremos dois novos traçados, sendo eles Nuburgring Endurance e Nuburgring Sprint. Teremos novos eventos. Em Nuburgring teremos o desafio 4x4 japonês 600 e o mundial de turismo 800. Em Kyoto teremos Porsche Cup e em Tokyo Expressway teremos também outro desafio 4x4 japonês 600. Outra novidade é a possibilidade no Playstation 5 de jogar com 120 fps quando tiver um monitor compatível. Apesar de já ter essa função no jogo, ele só funcionava para um pequeno número de jogadores com televisões de última geração. Agora esse leque aí se expande para mais jogadores. Teremos também um novo Escape chamado Cherry Blossom para celebrar a primavera no Hemisfério Norte. E dois novos cardápios, um chamado Toyota Family Cars e o outro Ford GT. Na física do jogo teremos ajustes para melhorar a estabilidade do carro durante a frenagem e a tração durante a aceleração. Também haverá ajustes para melhorar a estabilidade do carro quando passarmos com o carro em lombadas e meio fio. Talvez a ideia é evitar que o carro fique pulando que nem uma caixa de sapato toda torta, que nem acontece com muitas pistas. Eles vão otimizar o aquecimento e desgaste de pneus, como também o efeito de aquaplanagem e vão mexer com os efeitos aerodinâmicos que afetam os carros, principalmente os fórmulas. E isso pode ser uma preparação para os Super Fórmulas SF23 que supostamente chegarão ao jogo. Já temos aí alguns indícios disso, tá? Eles vão ajustar as configurações de pontos de desempenho, os famosos PPs, em carros de corrida e carros de estrada. E isso, obviamente, é para arrumar os ajustes para fazer aqueles glitzes de conseguir dinheiro rápido e o mais recente aí é o do Suzuki Escudo. Teremos um ajuste de preço nos carros lendários que ocorre a cada três meses. E há muito mais mudanças que a gente vai saber amanhã quando chegar o update. E aí, você está animado para essa nova atualização? Diga aí nos comentários. Para mais notícias, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!